Eu sei de ouvir você dizer pra eu ficar, não ir Mas essa noite não acaba aqui Eu não vou esperar você dizer tá tudo bem Eu não vou mais deixar você me prender aqui Juro que nada vai adiantar Não tem por que explicar Você não me escuta, não me entende Melhor então eu guardar segredo Você não sabe que é sempre assim Te dou boa noite Me arrumo e tchau Você não sabe onde eu vou Eu vou pro rock não Me arrumo e tchau Cansei de ver você fazer aquilo que sempre quis Essa noite não vai ser assim Minto que vou ficar E pra você dá tudo bem Melhor então eu guardar segredo Você não sabe que é sempre assim Te dou boa noite Me arrumo e tchau Você não sabe onde eu vou Eu vou pro rock and roll Me arrumo e tchau Te dou boa noite Me arrumo e tchau Mas você não sabe onde eu vou Você não sabe onde eu vou Eu vou pro rock and roll Me arrumo e tchau Me arrumo e tchau Te dou boa noite Me arrumo e tchau Me arrumo e tchau Você não sabe onde eu vou Eu vou pro rock'n'roll Me arrumo e tchau De novo à noite Você não sabe onde eu vou Eu vou pro rock'n'roll Me arrumo e tchau Obrigada Eu sou a Mel, vocal Obrigada A guitarrista Dedê Olá, olá, gente Nosso convidado querido André Matera Tô fazendo sucesso, hein Michelle no teclado E Carol no baixo